...a minha, também aos nossos amigos, aos nossos alunos, 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 aos nossos alunos. Gente, está tudo em nome do Senhor. Verso em nome do Senhor. Primeiro que diz, Este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus os criou ao amor. A semelhança de Deus o fez. Mas, macho e fêmea os criou e os abençoou em seu nome de Adão. No dia em que foram criados, e criou Adão 130 anos. Quando gerou um filho, a sua semelhança, segundo a sua imagem, colocou o seu nome de Sete. E você diz, Amém. Amém. Querido, se você ler o capítulo 5 do livro Gênesis, parece que vai mexer um pouco com a sua mente para quem lê. Porque, na verdade, ele está falando sobre a descendência de Adão. Só que, quando chega no capítulo 5, na verdade, Adão teve descido, está em Abel. Já tinha sido expulso do Éder. O próprio Deus tinha do Éder. Mas não tem contato. Porque o contato de Deus com Adão depende do Éder. O Éder é só um lugar de habitação. Porque, na verdade, aonde tiver alguém ligado em Deus, Deus estará ligado em Anjo. O mistério é o Éder. Mas não perde o contato com Deus, que é a cobertura do homem. E quando o Mano já está escrevendo, quando chega no capítulo, o Sim, ele está falando, essa é a descendência de Adão. Tem dia que o Senhor nos fez. Adão já tinha se passado 130 anos. Ele já tinha passado por algumas tragédias na vida. Devido ao pecado da desobediência, nós não somos advogados de ninguém. Mas, quando se fala a cita de Éder, não tem o que ir muito cobrar. Porque ela não teve mãe, não teve história, não teve ninguém para ensinar algumas coisas. Tudo o que ela passou, ela teve que ter uma experiência própria. Mas, no capítulo 5, algumas coisas vão mudar. Porque, como Adão estava com Moisés, que está escrevendo a descendência de Adão, no capítulo 5, não entra Caim e Abel. Que viveu há uns 130 anos, que teve um filho. Por que? Se teve Caim e Abel. Por que que, Caim e Abel, não entra no capítulo 5, estão entrando no nome de Sete? Agora, de verdade, que o nome Sete significa renovação. No capítulo 5, Deus vai para a tragédia do passado e começa uma nova história para a vida dela. Eu quero que você entenda, você não será a primeira. E também não será a última passada, algumas coisas que a vida te prepara. Mas, além de tudo nisso, tem um Deus que está te segurando pela palma da mão. E eu pergunto aqui, dizendo uma coisa para vocês. O Deus que quis sustentar até aqui. É o Deus que vai sustentar vocês até o final da noite. Está difícil, está complicado. Que maravilha, Jesus. Parece que você não vai conseguir, Senhor. Deus é Deus. Mas, deixa eu te dar uma notícia. Você tem que ir lá e correr, vai manter o ritmo de comércio. Eu vi essa noite aqui para ouvir, mas se for pra dar, a gente é bem no entendo. Ai, João. Oh, glória. Que Deus é estômago. Ai, oh, calma. Essa noite está visando eu para você. Descanse o teu coração. Eu pulo páginas da história da vida de alguém aqui naquela noite. Porque está aparecendo tragédia do passado. E o objetivo. Você que tem seu carro, você sabe o que eu vou dizer agora. Quando você entra no teu carro, você observa que o vídeo da rua, o parâmetro da frente, é maior do que o teu caminho. Então, escute, o teu futuro é maior do que o que eu vou passar. Está difícil? Está. Mas você chegou. Você está firme. Então, para novamente. Sede em frente. Você vai conseguir. Mas estou perdido, o que é coisa? Tem coisa que tem hora do meu caminho de ver perdendo do que te ver perdido. No meio de tudo que você perdeu, você está se achando. Está se encontrando. E você vai dizer, eu tenho o poder para trocar a página da história da tua família. Aleluia! Bom, bom. Bem-vindo ao início.